Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Aleluia! Glória a Deus! Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim. Presidente, depois do furo da jornalista Patrícia, agora quem vai dar o furo sou eu. Piada! Balela! Os árabes pegam a mão do caboclo, põem na pedra e... Pem! Roubou de novo! Pega a outra mão... Pem! Percebemos que essa casa é do debate, é do diálogo, mas também é do... Também é da... Desculpa, vou... Pega a outra mão... Quem é que quebrou a Petrobras? Que o PT quebrou a Petrobras. É pra isso que nós nascemos, governos do PT, porque resolveram destruir a Petrobras. E o povo que se lasque pagando gasolina a cara. E vem aqui pousarem com moral de fio dental. No mundo do PT, o pássaro rasteja e a cobra voa. Que quem afundou, quem quebrou a Petrobras foi o petrolão do PT. Foi no governo do PT. É o partido que roubou a Petrobras. Privatização generalizada. Cadê o nacionalismo dessa gente? Ah, para de falar no Partido dos Trabalhadores. Governo com preparência e decência. Com a palavra a deputada Érica Cocay. Vossa Excelência dispõe de um minuto. Penso que o discurso sempre é o mesmo. A um círculo de uma nota de fio. Sem fascismo e sem horror vamos as lutar Pra derrotar o ódio e pregar o amor Você não tem afinação. Quem falou pra você vir aqui cantar? Uma banana! Em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Infelizmente, o Brasil deu uma fraquejada. Vai cantar coquinho? Dezenas de deputadas federais brasileiras, todas essas que estão aqui, maravilhosas. Piada. Balela. Só raspa o sovaco, hein? Raspa o sovaco, senão dá um mau cheiro do caramba, hein? E os alaios? Pega outra mão, vem! Cadê o discurso dos liberais? Basta tirar o PT e a Dilma que o PIB vai crescer. Os liberais querem o livre mercado. Que livre mercado é esse? Eu me pergunto, que livre mercado é esse? Seu governo não ajuda, que ao menos não atrapalhe. Paladino do ultraliberalismo. Cumpre com o papel de aprofundar o modelo ultraneoliberal. Então se eu resolver juntar um grupo de descendentes japoneses como eu, que não aceitaram o fim da guerra mundial, e me instalar do lado de uma hidrelétrica, eu vou ter direito à compensação ambiental, a pedir picape, a pedir fazenda, a pedir boi, a pedir gado. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Cadê o discurso dos liberais? E carnaval na semana que vem? Tá demais! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!